Olá, virgem! Tudo bem com vocês? Eu sou Helena Gonçalves, terapeuta quântica, e eu tô aqui hoje pra uma leitura pra vocês de virgem. Vamos lá ver quais são as energias, virgem? Lembrando sempre que é uma leitura intuitiva, tá? Então, pega somente aquilo que servir pra você e o que não pegar uma cartinha pra ver qual que vai ser a energia da sua leitura. Enquanto eu vou embaralhando aqui, falar sobre o trabalho de apometria quântica que eu realizo. Se você é novo aqui no canal, não sabe o que é apometria. É um trabalho de limpeza energética espiritual que eu faço através da mesa quântica. Esse trabalho, o que ele vai ajudar você? Ele vai ajudar a identificar quais são as energias que estão ali bloqueando a sua vida. Então, se você sente, sua vida tá estagnada, você sente angústia, tristeza, sente aquele aperto no peito, aquele vazio que não sabe o porquê se sente dessa forma, sente que sua vida, sabe, não vai, não caminha. Tudo que você tenta fazer, nada dá certo. O dinheiro entra, mas sai com muita facilidade ou entra com muita dificuldade, sabe? Aquela aquela fase da vida que você fala, meu, não sei o que tá acontecendo, porque nada dá certo. É relacionamento que não dá certo, se tá num relacionamento, o relacionamento tá ruim, se tá só solteira, só aparece embuste. Então, assim, apometria, ela vai te ajudar no seguinte, ela vai abrir o seu campo e identificar se tem alguma energia ali atrapalhando, né, bloqueando a sua vida. Energias de obsessores, energias de implantes negativos, de magias negativas, né, se tem alguma carga energética ali no seu campo magnético. Às vezes, vezes a pessoa, ela tá, é, dentro, magnetizada, né, dentro de um campo magnético negativo, e aquilo ali vira como se fosse uma grande esfera ali, mantendo a pessoa naquela bolha negativa. Aquilo, de repente, foi plasmado ali por alguém que emanou alguma energia negativa, ou até mesmo por você, né, pelos seus próprios pensamentos, pelas suas emoções, você foi criando ali crostas energéticas negativas, né, como se fossem cascões mesmo, sabe? E aquilo ali vai ficando grudado em você, né, então é como se você não conseguisse respirar energeticamente. Então, nada chega até você, o que é pra você não chega, né, porque você está numa sintonia muito baixa ali, de frequência, e aí você acaba atraindo pra sua vida coisas que estão naquela frequência negativa, né, escassez, pessoas que traem você, perdas, né, então você vai atraindo ali uma sucessão, né, de coisas negativas. E aí chega um momento que você fala, não, não dá, assim, não dá, não sei o que mais fazer. Então, é o momento onde a gente precisa ir olhar pra outras coisas, né, ocultas que estão aí, de repente, interferindo na sua vida. Tá bom, virgem? Tem no WhatsApp aqui embaixo, em algum lugar aqui na descrição, me chama lá, eu explico pra você melhor como é esse trabalho, é um trabalho à distância, você não precisa estar presente, eu só vou pegar os seus dados pessoais, nome completo, data de nascimento e o seu endereço, e aí eu vou abrir o seu campo e envio pra você, por áudio, tudo que foi trabalhado ali. Então, de repente, se você não tem horário pra fazer, tipo, ah, eu trabalho os dias, tudo à noite, ou chego em casa, tem crianças, não precisa, você não vai precisar estar presente, tá? É através da sua assinatura vibracional, que é o seu nome, que é feito esse trabalho. É um valor acessível, e pra quem é inscrito no meu canal e me chamar lá, falar que é inscrito no meu canal, tem um valor especial pra você, tá bom? Então, vamos lá, virgem. Qual que é a energia dessa leitura pra virgem? A energia da viagem, virgem. Essa energia aqui, ela fala, né, essa carta, ela fala de movimentos, de mudanças na sua vida. Então, eu vejo uma mudança pra acontecer aqui, tá? Talvez uma, realmente uma viagem que você vai fazer, mas uma mudança de casa, uma mudança de trabalho, é... aqui tá falando também, né, de energias fortes em relação ao seu mental, né? Você vai tá muito mais criativo, mais... receptivo, sabe? Então, você vai... Sabe quando você começa a perceber mais as coisas? Você pega no ar, começa a ter insights, tá? Então, mas aqui, é... Esse é o lado positivo, né? O lado negativo dessa carta é falar assim, cuidado pra que você também não se perca, né, no seu mental, nos seus pensamentos, né? Talvez seja um mês aí, né, alguns dias que você esteja muito criativo, com muitos insights, com muitas ideias, muito no mental. Mas precisa o quê? Agir. Precisa colocar em ação, precisa fazer as coisas acontecerem e não ficar só no plano mental, né, só no plano imaginário. Mas é uma energia de movimento, de mudanças, de acontecimentos aí, que estão por vir. Vamos pegar aqui o tarô? Pegar esse tarô? Ok. Ok. Qual é a mensagem pra virgem? Tarô, qual que é a orientação pra virgem? O que virgem precisa estar consciente? O que virgem precisa saber nesse momento da vida dele? O que vem pra virgem? Ok. Ok. A energia do rei de copas. Cinco de espadas. E dois de ouro. Aqui vem falando de um conflito emocional, virgem. Alguma situação aí que tá trazendo pra você uma certa incerteza, uma certa dúvida. Eu vejo que tem uma pessoa aqui que talvez não é... não é supere, mas com a palavra certa. Não atenda, talvez, algumas expectativas que você esteja esperando em relação a essa pessoa. Aqui eu vejo que talvez você estava esperando algo que essa pessoa fizesse por você, mas aqui mostra que talvez essa pessoa não corresponda exatamente às suas expectativas aqui. Aqui fala de uma... de uma pessoa, né? onde a princípio possa ter se mostrado uma pessoa dócil, uma pessoa amorosa. Talvez você tenha colocado expectativas nessa pessoa, porque ela demonstrou pra você que era uma pessoa confiável, uma pessoa amorosa. Você viu nessa pessoa que talvez pudesse ter alguma troca aqui, sabe? Talvez pode ser algum relacionamento afetivo. Porque essa carta, ela fala de sentimentos, de emoções, de uma pessoa que parece que é uma pessoa estabilizada emocionalmente, né? Ela tem um equilíbrio emocional, ela traz uma tranquilidade, como se você tivesse colocado uma expectativa aqui nessa pessoa de que eu posso confiar nessa pessoa. Talvez seja uma pessoa onde eu... onde eu possa me sentir segura ao lado dela. Por ela ter essa... essa... essa postura, né? De uma pessoa equilibrada emocionalmente. E aqui pode ser, sim, uma pessoa... uma energia mais amorosa, né? Aqui é um rei de espadas. Pode ser um homem, sim, na vida de vocês, né? Mas não necessariamente. Mas é uma energia que tem mais essa força aqui. Mas que também traz essa amorosidade. Ao mesmo tempo que tem aquela postura, que tem toda a... essa energia masculina, traz também essa amorosidade, esse porto seguro, essa estabilidade. Então, você viu nessa pessoa isso? Mas o que aconteceu aqui? Essa pessoa, ela... não correspondeu, talvez, à expectativa que você tenha colocado nela, tá? Aqui eu vejo que estão me mostrando que talvez tenha sido a forma com que você viu essa pessoa. Mas talvez ali na convivência não foi exatamente dessa forma. Porque foi uma pessoa que te... trouxe uma instabilidade emocional. Trouxe um... um certo conflito aí na sua vida. Mas eu vejo que... que pra algumas pessoas isso já está muito claro, né? Você já percebeu isso. Isso já... tá, o que mais? Beleza. Ok. Primeira carta, a carta da torre. Nossa. A carta da morte. E a carta do imperador. Tava muito bom você verdade, né, Virgínia? É. Essa pessoa aqui, eu sinto que ela veio e trouxe uma desestrutura aqui pra sua vida, né? Então, aqui, ó. Tem algo que vai se finalizar. Com a carta da morte e a carta da torre, Tem algo aqui que termina, que se finaliza, né? Tem uma transformação aqui. Talvez você consiga perceber aí e realmente colocar um ponto final. Mas isso trouxe um transtorno muito grande pra sua vida, tá? Mas eles estão falando aqui, olha. Aqui a carta do imperador. Essa é a sua energia, Virgínia. Você tem toda essa força e esse poder. Aqui está nas suas mãos. Aqui, ó. Quando você percebe isso, o que está sendo pedido aqui é tome as rédeas da sua vida. Haja. Toma a atitude. Execite. Faça o que precisa ser feito. Aqui é o momento de você realmente colocar toda a sua energia, toda a sua força no sentido de algo precisa ser feito, algo precisa ser decidido. E aqui realmente se finaliza. Tem um fechamento aqui de um ciclo, de uma situação, que trouxe aqui, ó. Uma instabilidade, né? Aqui trouxe... O que eu estou mostrando? Alguém aqui, alguma situação se mostrou realmente como é. E isso não conseguiu se manter por muito tempo em pé. Caiu, foi pro chão. As máscaras caíram aqui, né? E a partir disso, você conseguiu enxergar a verdade. Isso faz com que você tome decisões e realmente faça o que precisa ser feito. O que eles estão falando aqui, ó Virgem? Não se lamente. Não entre na energia, né? No lugar de que... O porquê aconteceu isso? O porquê essa pessoa fez isso? Mas é que eles estão falando assim. Foi um grande aprendizado. Aqui é onde você retoma com mais força, com mais poder. Para lidar com essa situação. E a carta do imperador, ele vem falando também, assim, de... Cuidado. Cuidado com orgulho ferido, né? Cuidado com o sentimento de revolta. O imperador, ele no lado negativo, ele é uma energia que ele quer se vingar. Ele quer mostrar poder. Ele quer mostrar que é melhor que o outro. Que vai pisar no outro, sim, né? A qualquer custo aqui. Porque ele é o imperador. Então, de repente, diante dessa situação, vem essa energia atona. Mas estão falando aqui. Não é por esse caminho, tá? Aqui é a transformação. E a transformação é a transformação também do ego, da vaidade. De perceber os seus erros, de perceber aonde você se deixou levar por essa situação. Qual é a sua parte nisso tudo? E esse é o grande aprendizado. Para que você consiga reconstruir a sua vida. Agora, em bases sólidas. E não mais em bases que... Em lugares que não tinham estrutura. Aqui eles estão falando assim, olha... Provavelmente, tudo isso foi dando... Você teve sinais de que ali não era um lugar de você construir algo. Tinha uma certa instabilidade nesse local. Mas, mesmo assim, você pagou para ver. E está tudo bem. Não se culpe. Não se culpe por isso. Mas, também você não precisa... Entrar num abismo aqui. Entrar num buraco e ficar fechado nele. É um momento de transformação e de renovação. Aqui é onde você enxerga a verdade. Tira o véu da ilusão. E a verdade aparece. Então, aqui é onde você vê o que o outro trazia. O que o outro estava escondendo. Quais as mentiras contadas. E a partir disso, você toma uma decisão. Você toma uma postura na vida. Não perde o seu lugar. Não perde aquilo que você já conquistou na sua vida. Porque eu sinto que... Virgem passou como se fosse uma prova, sabe? É uma prova que, assim... Você veio se trabalhando emocionalmente. Mas, o que realmente prova isso? De que isso realmente é verdade. Que você realmente aprendeu. É quando você vai para a vida. É quando você vai para as situações. As situações se apresentam. Os desafios se apresentam. E aqui, é como você vai agir diante desses desafios. Qual é a sua postura diante desses desafios? Será com orgulho? Com a vaidade? Com o peso da sua mão? Do seu poder? De destruição aqui? Ou como alguém que realmente sabe o seu lugar agora? Sabe que é responsável por si? Que tem responsabilidade também nas suas escolhas? E que só se permitiu pagar para ver e agora viu. Não é mais isso? Então, tchau. Saio dessa situação sem me destruir internamente. Totalmente íntegro novamente. Íntegra novamente na minha força, na minha essência. Na minha postura. Daquilo que eu já conquistei. Que eu não permito que ninguém destrua isso internamente dentro de mim. Nem na minha vida. Isso faz de você uma pessoa mais forte. É como se você passasse por uma prova. No sentido de conseguir passar por isso e ficar bem. Olha a carta que caiu. Nove de ouros. É o amor próprio. É o resgate do amor próprio. É você tomar posse da sua força, do seu poder. E olhar para aquilo que realmente é importante para você. Quais são os seus valores? O que é importante na sua vida? É o nove de ouros. Ele fala dessa independência, né? É quando eu estou bem comigo mesmo. É uma independência financeira. Uma independência emocional. É onde eu estou bem dentro de mim. Eu estou bem na minha vida. Eu estou bem comigo. Então, eu vejo você deixando tudo isso para trás. Uma história que se finalizando na sua vida. Por quê? Porque você soube trabalhar isso. E você fez o que precisava ser feito. Essa energia do imperador é a energia de Ares. Ares é o guerreiro. É aquele que defende o que é seu. Defende os seus valores. Defende os seus princípios. Defende a sua prole. E defende aquilo que é importante. Logo em seguida vem o nove de ouros. Confirmando isso, né? A independência. A independência no sentido de que... Eu me banco. Eu me banco. Eu me banco financeiramente. Eu me banco emocionalmente. Então, a partir dessa transformação aqui, vem um período de prosperidade para a sua vida. Aqui é onde você, você com você mesmo, você trabalha toda essa energia de alto valor. E isso reflete na sua vida como um todo. Trazendo prosperidade. Hoje, eu vejo algumas pessoas aqui tendo ganhos financeiros. Conquistando aqui um lugar de comando, de liderança aí também no profissional. O que mais? Ok. Vitória. Olha só. Seis de pausa. É a vitória. É a conquista. Daquilo que é importante para você. Eu vejo aqui você chegando aqui no lugar onde você gostaria de chegar. Há uma conquista muito grande. Logo em seguida vem o quatro de espadas. Aqui eu vejo você saindo de toda essa confusão, de toda essa bagunça, essa ficando para trás. E você conquistando essa independência, conquistando uma paz, uma paz interior. O quatro de espadas vem falando aqui desse relaxamento, dessa introspecção, de eu me sentir em paz comigo mesmo, de eu alcançar um lugar onde eu sinta essa paz. aonde eu sinta que eu não preciso mais ficar lutando, eu não preciso mais ficar guerreando. Eu entrego aqui, eu abaixo as minhas armas, eu não preciso mais ficar nessa energia de guerra. Então eu vejo que você saindo de uma confusão, saindo de um lugar onde te trazia aqui conflitos, um lugar onde você não tinha segurança, não se sentia seguro. Então isso se finaliza na sua vida. E a partir dessa finalização, tem esse empoderamento, tem essa conquista aqui grandiosa na sua vida. O que mais? É uma grande conquista, tá? Eu vejo você prosperando aqui e alcançando um lugar de reconhecimento, as pessoas olhando para você e conseguindo ver que você não é mais a mesma pessoa. e você é uma outra pessoa. Ok. Olha só, três de paus, nove de copas e a imperatriz. Uma grande realização aqui, financeira, na sua vida. ou virgem. Eu vejo aqui você fazendo uma travessia, uma mudança, realizando um sonho aqui. Tá vendo? Você de costas para o passado, olhando para o seu futuro, olhando para aqui, para um sonho, para uma realização que você quer alcançar. E aqui mostra você alcançando isso. Então se é um sonho, se é uma coisa que você quer muito fazer, a que está falando, você vai conquistar. Talvez não seja tão rápido como você gostaria, mas aqui eles estão falando confia e vai. Só vai. Só faz o que precisa ser feito, porque aqui não tem mais nada que te segure. E logo em seguida vem o que? A carta da abundância, da prosperidade. É onde eu expando aquilo que eu estou levando, sabe? então aqui provavelmente talvez tenha alguma viagem aí para você. Eu vejo você ou mudando de casa ou viajando para lugares longes, até mesmo fora do país, né? Viagens longas aqui. Talvez você esteja planejando essa viagem, né? Planejando fazer esse movimento. E aqui tem tudo para dar certo. você vai ter muita prosperidade, né? A energia da Imperatriz ela vem trazendo este crescimento, essa expansão para a sua vida. E não só financeiramente, mas é o sentir bem com você sentir bem com você mesmo, né? Aqui você vai estar mais bonita, mais bonito, você vai estar reluzindo, né? É uma mudança de dentro para fora, né? E você vai mostrar isso a partir da sua aparência, da sua fisionomia. E aqui eles estão falando de uma conexão espiritual muito forte, tá? Tem uma energia aqui de mãe. Pode ser que algumas mulheres aí estejam ou tentando uma gravidez ou querendo engravidar. E aqui está falando que é um período muito fértil para isso, tá? É um período muito fértil. Grande chance de gravidez. Mas não só gravidez, mas fala de um nascimento, né? O nascimento de um projeto, o nascimento de um sonho, de algo que se concretiza, que se realiza. Ó, com certeza. A carta do mundo. É uma realização, tá? Forte, sim, para a gravidez, né? Porque essas cartas juntas aqui me falam muito de ovulação, de gravidez. de trazer ao mundo, né? Uma nova, uma vida. É, mas aqui pode ser, sim, a concretização de um sonho. É você conseguindo manifestar. É algo trazendo aqui para a sua realidade. Você consegue cocriar algo que... Algo muito importante aqui para você. mais. Ó. Ás de ouros. É o universo trazendo uma nova oportunidade para você, o virgem. Aqui são ganhos materiais, ganhos financeiros. É um novo projeto. É você iniciando algo novo na sua vida. É se permitindo. Tá vendo essa... Essa porta aqui, ó, como se fosse... É um portal. Eu vejo você atravessando esse portal aqui. Então, é uma... É um arco na sua vida. Tá? Você atravessa esse portal aqui e vem uma nova vida, né? Uma nova... Um novo plantio. É uma nova manifestação na sua vida. Nossa, tá muito forte para a gravidez aqui, gente. Né? Então, mulheres, homens, né? Tá muito... Um período muito fértil, tá? Mas essa fertilidade aí pode ser nos seus ganhos materiais, tá? Eu vejo você realizando um sonho, viagens muito... Muito fortes aqui para viagens. o que mais? A carta do carro, né? Você se direcionando para algum lugar aqui, se movimentando. A carta, ela vem falando dessa... desse movimento aqui na sua vida. Então, você... Eu vejo você focando, sabe? Você foca numa situação, num sonho, numa... Determina algo e só vai. Só vai que vai dar tudo certo aqui, né? Mais precisa do que? De direção. Então, você precisa saber aonde você quer chegar, né? E para isso precisa do que? De comando, né? De ter uma visão, uma visão do futuro, para onde você quer ir. Então, planeje, veja, né? Faça esse planejamento, né? qual a direção, o que você quer fazer. Logo em seguida, vem a carta do julgamento, né? Então, aqui eu vejo você... É como se você estivesse despertando para algo novo na sua vida. Aqui é um chamado, né? Um chamado para uma nova caminhada, um chamado para que você desperte algo, para que você veio trilhar aqui nessa... nessa encarnação. Eu vejo algumas pessoas aqui recebendo uma inspiração, recebendo um chamado espiritual, né? Através de sonhos, né? Através de percepções, de intuições, mas aqui tem esse chamado aqui para essa caminhada espiritual também, tá? Você vai acordar de alguma coisa aqui, tá? Alguma coisa vai despertar em você, que vai fazer com que você mude um caminho. tem uma mudança no seu caminho aqui, né? Você vai ter um chamado, uma premonição, uma inspiração. Como é que fala quando a pessoa fala com anjos na igreja evangélica? Esqueci o nome. Mas é como se você tivesse esse chamado aqui da espiritualidade. E aqui alguma coisa vai mudar. Aqui aqui vai mudar. Vamos ver. Alguma coisa vai mudar. A carta do mago. É um chamado para uma iniciação aqui, ô virgem. Você vai se iniciar em algo aqui. Espiritual, tá? Está muito forte para o espiritual. uma iniciação em um sacerdote, em magia. Tem uma iniciação aqui, você sendo chamado para um trabalho, tá? Para algumas pessoas um trabalho espiritual. E para algumas pessoas aqui um trabalho aqui onde você vai levar essa energia para o mundo, para mais pessoas, através da sua energia. de tudo aquilo que você traz, com o seu conhecimento. Ah, que legal. É um chamado para uma nova jornada que talvez você se torne um professor, um guia, um orientador, um mestre, onde você vai ensinar pessoas naquilo que você sabe. Você vai passar o seu conhecimento adiante. É um chamado que você está vendo. E é isso. Vamos pegar uma uma carta aqui do baralho cigano. Ok. Uma mensagem do povo cigano para a virgem. A carta da segurança. A carta da magia e a carta da cobra que ela traz a carta do arco-íris. Eu vejo algumas pessoas trabalhando com energia aqui, viu? O povo cigano vem falando. É um chamado para vocês trabalharem com a espiritualidade, com a energia, com a magia. A carta da serpente ela traz junto com ela essa energia da sabedoria. Então, aqui, junto com essa carta aqui, eu não sinto que é negativo isso. Mas sim, é um chamado. É como se você fosse ancorar essa energia na sua vida para poder manifestar. Algumas pessoas aí se iniciando, né? Fazendo um trabalho aí de feitura para o chumaré. Algum trabalho que tem que ser feito com o chumaré. Chumaré, o chumaré, vamos falar. Um trabalho magístico aqui, tá? Que você vai fazer o que você vai ter esse chamado para fazer aqui. É um trabalho espiritual. E é esse trabalho que vai ancorar a sua energia, a sua força e toda essa mudança na sua vida. Que bonito, Virgem. Bom, e é isso, Virgem. Se você gostou, chegou até aqui, deixa o seu like e até a próxima. Tchau.